Vamos cantar? Vamos se apaixonar? Então vamos simbora Minha namorada já está sabendo Que eu estou vendo ela com você E seu namorado já está pensando E sempre vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fico te agarrando Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Pra desistar agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver tudo no conto É tudo ou nada Ai, vai te ver o meu amor, a minha felicidade É tudo ou nada É outra história que você tá desistida Se entregando de uma vez essa paixão Pra ser feliz eu bem não tenho a saída Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você E seu namorado tá me ameaçando E se que vai dar confusão quando ele vê É melhor a busca E a sua perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Não quero pensar em nada Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Pra desistar agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver tudo no conto É tudo ou nada Ainda mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá desistida Se entregando de uma vez essa paixão Pra ser feliz eu bem não tenho a saída É tudo ou nada É tudo ou nada Me mostre agora que você tá desistida Se entregando de uma vez essa paixão Mas se entregando de uma vez essa paixão Eu quero ser feliz eu bem não tenho a saída É tudo ou nada Eu quero ser feliz eu bem não tenho a sucesso O que é isso?